A paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos falar aqui rapidamente sobre uma questão muito interessante, que até hoje muitas pessoas ainda não compreendem, e vamos falar aqui rapidamente. Observe só, para muitas pessoas, muitas pessoas que até agora dizem que conhecem a Palavra, dizem que estudam a Palavra, o Espírito Santo para eles é como se fosse uma força ativa, uma força ativa de Deus. Por quê? Porque eles entendem que o Espírito Santo não é uma pessoa que se manifesta com sentimentos. No entanto, a Bíblia vai falar, desde Gênesis ao Apocalipse, que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força ativa de Deus. Você observa que quando Deus foi criar os céus e a terra, fazer todo o processo da criação, você vê que Ele pairava sobre as águas. Isso quer dizer que Ele já estava ali, dando a sua contribuição. E durante toda a trajetória da Bíblia Sagrada, você vai ver que o Espírito Santo se manifesta. E o que chama a atenção é logo no livro do profeta Zacarias, onde Ele vai estar dizendo que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito. Então, quer dizer, o profeta está dizendo, Ele está fazendo uma separação, dizendo que não é por força. Força de quê? Força física, força do braço, força do homem, mas é pelo Espírito de Deus. Então, o profeta está dizendo que o Espírito Santo é maior do que a força. O Espírito Santo não é uma força que efetua no homem, mas o Espírito Santo é maior do que a força que está no homem. É interessante que muitas pessoas ainda não entenderam aquela questão de sanção, porque dizem que quando o Espírito Santo vinha sobre ele, ele ficava forte, ele ficava com força. Pois bem, ele só ficava com aquela força porque o Espírito Santo estava nele. Não quer dizer que ele era a força que fazia com que sanção ficasse forte, mas era o revestimento de Deus na vida dele para que ele pudesse efetuar aquilo que Deus estava querendo que ele fizesse. O Espírito Santo é uma pessoa e em toda a trajetória da Bíblia você vai ver, ele tem sentimento, ele tem consciência, ele é Deus. Legenda Adriana Zanotto